É a sofrência digital da Maracruz Te confesso é mais que emoção Nossos olhos denunciam o coração Frases prontas sem embaração E o meu rosto até pede a cor Ora eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinado E te peço agora por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você eu não sei Como eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu De repente aconteceu E algo me diz que eu vou te amar É você que eu sempre sonhar É você que eu sempre sonhei Vem com a sofrência digital Da Maracruz RK Produções Felipe Costa Não, não Põe de volta a blusa Desce do carro Não me provoca Não me provoca que eu não sou mais sua Toma uns vinte e mais Tire suas mãos de mim Se começar Se começar não tem freio É sóbrio Se ainda estiver querendo Se ainda estiver querendo Vamos deixar pra amanhã Eu não quero tirar proveito Eu tô pensando no futuro Você é meu investimento Cinco minutos nesse carro E eu não respondo por mim Agora parece tão fácil Mas depois vai ser ruim Se a gente ficar agora Você não vai lembrar desse momento Me liga quando estiver sóbrio Se ainda estiver querendo Vamos deixar pra amanhã Eu não quero tirar proveito Eu tô pensando no futuro Você é meu investimento Se a gente ficar agora Se a gente ficar agora Você não vai lembrar desse momento Me liga quando estiver sóbrio Se ainda estiver querendo Vamos deixar pra amanhã Eu não quero tirar proveito Eu tô pensando no futuro Você é meu investimento Aumenta o som Soneca Soneca Paredão Portal da Rocha Eu odeio quando você sai Batendo a porta sem me escutar Mas adoro quando sempre se arrepende Volta e pede pra ficar Sempre age por impulso Tenho o dom de me ferir Mas ao mesmo tempo só você me faz sorrir Eu odeio quando mexe minhas coisas Vai escolhendo sem pedir Mas adoro quando me dá seu carinho E assim me faz dormir Muitas vezes durmo com vontade de me afastar Mas acordo doida pra te encontrar Uma guerra fria dentro do meu peito Não encontro jeito Da gente viver em paz Já pensei em te deixar pra sempre Só que eu te amo demais E por mais que você me deixe no futuro E por mais que você me deixe no futuro Vale o risco, eu juro Nunca amei ninguém assim Até você de mal faz bem Até você de mal faz bem Até você de mal faz bem Amor não aguento mais Olha, eu não vivo sem você Nem te sentir, se ouvir de ser Sem o calor do seu abraço Eu sempre fui seu Não tem por que viver assim Foi uma briga, tão e fim Tô aqui fora, abre a porta Eu sou toda sua Alô, Letícia Cristo A manicure da Mara Cruz Alô, Latão Vez Meu diretor musical Esse é pra você Eu tô metade lágrima Metade sorriso É desse jeito que eu vivo Um dia eu tô festando Num outro sozinha Tô terminadamente deprimida Eu empurrei um beijo Coração abaixo Entre goles e trago Se eu fiz um estrago Irresponsivelmente Eu abandonei a gente Consciência pesada Não vou deixar seguir em frente Eu terminei Eu terminei Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca É incapaz de esquecer a sua Segue aí Arroba Maracruz O FC O FC Entre goles e trago Entre goles e trago Entre goles e trago Eu fiz um estrago Irresponsivelmente Eu abandonei a gente Consciência pesada Não vou deixar seguir em frente Eu terminei Eu terminei Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca É incapaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca É incapaz de esquecer a sua Vem com Maracruz A sua sofrência digital Quando acordo Lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem porquê lembrar Isso só alimenta essa saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem mais nada aqui Pra todo seu amor E hoje choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter mais Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era outra chance a mais Pra voltar atrás Não vai ter mais Um abraço Um abraço pro nosso amigo Alex Alemão Islândia e Giovanna Que não vai ter mais Que não vai mais voltar Que não vai mais voltar Não tem porquê lembrar Isso só alimenta essa saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não tem valor Pra todo seu amor E hoje choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era uma chance a mais Pra voltar atrás Mais Atualiza Bruno Salles P.Gabriel Cedês Jaquinho Cedês Custa Serrote E Neto Confecções Quatro horas da manhã Tô online há vinte minutos Estou hipnotizado aqui Estou hipnotizado aqui Esperando o movimento seu Se não jogar agora Você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se for seguir as regras do jogo Se for seguir as regras do jogo O seu online nunca vai ver Me o escrevendo Se me mandam pra ir Eu respondo Tô sim O que é que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí cê me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa terminar Na minha cama ou na sua Se a minha cama ou na sua Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se for seguir as regras do jogo O seu online nunca vai ver meu escrevendo Se me manda um cair, eu respondo Tô sim, o que que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí cê me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um cair, eu respondo Tô sim, o que que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí cê me manda um sorriso Já era todo meu juiz Se a conversa terminar Na minha cama ou na sua Segue lá Arroba Maracruz O-F-C Meu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por esse caminho Me dê a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração se amarrou em você Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por esse caminho Me dê a mão Me dê a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Essa aqui Meu pai gosta Todos os amantes já se adormeceram E todas as palavras já se calaram Já se calaram Já não vivem um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe Havia havido O que era hoje Um sonho E que se acabe Os segredos E que se aumente Os desejos E assim Enquanto eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre o seu corpo Num prazer absoluto E assim E assim Quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Que nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti Que não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Se não tivesse ido Eu era tão feliz Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá Por que não vê que esse coração Sofre e diz que não, não, não vá Não, não vá, não, não vá embora, não Não, não vá, não, não vá embora, não Não vá embora, não Sei que errei, menti por tanto tempo Nosso amor tornou um vício às vegas, por favor Se me aceitar de volta, esqueço o que passou Eu mudei pro bem da nossa vida, eu sou fiel Te amo mais que tudo, só eu sei A dor que sinto quando longe de você Estou e vejo a cama tão vazia Meu coração grita seu nome todo dia agora Sei que nada e ninguém vai tomar seu lugar Seu beijo, seu corpo, não quero perder E nada se compara com o teu prazer Eu amo você Não vou perder a chance de te fazer feliz O que passou vamos deixar pra lá Recomeça do zero Recomeça do zero Recomeça do zero Recomeça do zero Aquele abraço Marquinhos, CDB e Franquinho Júri, mãe Júri, mãe Sei que errei, menti por tanto tempo Nosso amor tornou um vício às vegas, por favor Se me aceitar de volta, esqueço o que passou Eu mudei pro bem da nossa vida, eu sou fiel Te amo mais que tudo, só eu sei A dor que sinto quando longe de você Estou e vejo a cama tão vazia Meu coração grita seu nome todo dia agora Sei que nada e ninguém vai tomar seu lugar Seu beijo, seu corpo, não quero perder E nada se compara com o teu prazer Eu amo você Não vou perder a chance de te fazer feliz O que passou vamos deixar pra lá Recomeça do zero Recomeça do zero Não vou perder a chance de te fazer feliz O que passou vamos deixar pra lá Recomeça do zero Recomeça do zero É a sofrência digital Segue lá no Instagram Arroba Maracruz O F C Vem curtir esse repertório Maracruz Sofrência digital Tá bom, parou Se você quer tanto a razão Te dou Tudo que a gente falou Não vai voltar atrás Bandeira branca Hoje eu tô querendo paz Nem tá mais aqui quem falou Nem tá mais aqui quem falou Porque foi mesmo que a gente brigou Alguém já te falou Que fica lindo com essa cara brava Não tem como eu ficar com raiva Ciúme é coisa de quem ama Você vem pro sofá E eu volto pra cama Pra ganhar você Eu perco a discussão Orgulho bom, eu abro mão A gente começa de onde parou Faz as pazes fazendo amor Segue lá Arroba Maracruz O F C Alô, Bruno Bubá Um abraço pra galera de Candeias Tá bom, parou Se você quer tanto a razão Te dou Tudo que a gente falou Não vai voltar atrás Bandeira branca Hoje eu tô querendo paz Nem tá mais aqui quem falou Porque foi mesmo que a gente brigou Alguém já te falou Alguém já te contou que fica lindo com essa cara brava Não tem nem como ficar com raiva Ciúme é coisa de quem ama Você vem pro sofá E eu volto pra cama Pra ganhar você Eu perco a discussão Orgulho bom, eu abro mão A gente começa de onde parou Faz as pazes fazendo amor Pra ganhar você Eu perco a discussão Orgulho bom, eu abro mão A gente começa de onde parou Faz as pazes fazendo amor Tá bom, parou Alô, sofrecito do Conde Vem com a sofrência digital da Maracruz Sei lá Do jeito que você me lute É diferente Sempre há na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gosto é de quem mentir Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por quê? Por quê? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gostei de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gostei de problemas Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio Quando o coração é frio A cama é quente Por quê? Por quê? Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gostei de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gostei de problemas Se não for pra dar treta Minha boca nem beija Um alô pra minha galera do morro O que eu faço? Edson Ferraz Veste Tamo junto! Vem com a sofrência digital Da Maracruz Enxuga meu choro Me faz sentir viva No meio das lágrimas Estou perdida Diz que não acabou Que não vai embora Sem você meu céu Não vai brilhar agora Estou aqui remando em direção a ti Você é minha ilha Te amo, baby Se você deixar Eu posso ficar Se a maré baixar Se eu te encontrar Se eu te encontrar Paro de chorar Enxuga meu choro Me faz sentir viva No meio das lágrimas Estou perdida Diz que não acabou Que não vai embora Se você meu céu Não vai brilhar agora Estou aqui remando em direção a ti Você é minha ilha Te amo, baby Se você deixar Se você deixar Eu posso ficar Se a maré baixar Se eu te encontrar Se eu te encontrar Paro de chorar Vem pra mim Pra mim Você é minha ilha Você é minha ilha